Guto, qual é o impacto da inteligência artificial no homem e vice-versa? Bom, o impacto da inteligência artificial é proporcional à inteligência humana, ao IH. Eu dava agora o exemplo do chat de PT, que muitas vezes a gente coloca uma pergunta ou uma narrativa para que ele possa produzir uma textualidade, uma resposta. Eu dei o exemplo rapidamente da Segunda Guerra Mundial, quem venceu a Segunda Guerra Mundial. Algumas respostas já produzidas no chat de PT reuniram dados que foram produzidos talvez majoritariamente por uma cultura americanizada, por autores americanos que dão a entender que quem venceu a Segunda Guerra Mundial foi os Estados Unidos. O que a gente sabe que foi uma conjunção dos aliados, etc. O que eu quero dizer com isso? É que determinadas respostas produzidas pelos algoritmos na internet, seja sobre qualquer tema elas são baseadas em data science, um banco de dados, a ciência dos dados que vem da ideia de deep learning, machine learning, o aprendizado das máquinas que geram essa possibilidade de reunir dados que se auto-organizam e esses dados são produzidos por humanos, algoritmos humanos. Então o impacto é exatamente proporcional. Se eu tiver letramento, cultura para poder trabalhar com dados que são sistematizados pela IA tudo certo. O impacto é positivo. O problema é que a ausência de letramento das pessoas, a ausência de cultura, culturalidades, conhecimento sobre alguns campos de conhecimento, fazem com que nós sejamos reféns do que é produzido pela IA, que na verdade é, em primeira instância, produzido por outros humanos. Então, se a gente tirar a IA do meio de estudo, o impacto da IA na verdade é entre humanos, de IH para IH. Algumas inteligências humanas produzem dados, se eu não tenho conhecimento sobre eles eu fico refém desses dados. A IA é só a exponencialização, a potencialização, a sistematização dos dados e também ela gera novas possibilidades, novos dados para que a gente possa analisá-los. O impacto é estar em quem analisa. O impacto é, na verdade, proporcional à ausência de letramento das pessoas. Quanto mais pessoas letradas capazes de lerem o mundo, menor será o impacto negativo da IA. A IA veio para ajudar, mas ela precisa de humanos que também se ajudem nesse caso. Obrigado.